Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus estamos aqui para falar com você sobre espiritualidade Para nos fortalecer, gente, somos espíritos em evolução Somos todos nós espíritos em evolução, o que buscamos? Nós buscamos conhecimento para nos enriquecer nessa jornada eterna do crescimento espiritual O espírito que cresce é aquele que adquire as experiências da vida E usa na propagação do bem ao máximo de pessoas possíveis Olha, o exemplo a gente tem de rodo, como dizem, exemplos de rodo no mundo Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Francisco de Assis E tantos outros, não só no meio religioso não Mas em todos os meios tem aquelas pessoas que buscam passar adiante o seu conhecimento Para beneficiar o máximo de pessoas possíveis E não vamos ficar restritos a citados religiosos no mundo, não Olha, tem tanto Mahatma Gandhi Enfim, tantos outros É que para lembrar agora No meio de tantas pessoas que fazem o bem Agindo em prol da humanidade Então nós, nós podemos sim ajudar a humanidade Ajudando aqueles que estão próximos de nós Podemos Não é pretensão não Ai que pretensão ajudar a humanidade O que é a humanidade se não você, eu Se eu ajudo uma pessoa que está sofrendo no mundo Uma que for, uma Eu já ajudei a humanidade O que é a humanidade? Ah, eu vou ajudar a humanidade Eu vou transformar o planeta Ué Para transformar o planeta Eu transformando um Eu estou dando a minha contribuição Na transformação deste planeta Ajudando uma pessoa É que há muitas ideias de Ah não, para ajudar o mundo Eu tenho que trazer uma tecnologia Onde milhares de pessoas vão ser beneficiadas Ué, este é o compromisso daquela pessoa O meu é ajudar que seja uma alma Uma vez um dos irmãos espirituais Eu não vou lembrar qual Disse o seguinte Que se em uma encarnação Em uma encarnação Uma pessoa conseguir salvar uma alma Já valeu a encarnação dela Olha só Claro, mas eu concordo Por quê? Porque existe coisa mais valiosa do que uma vida? Não existe O que é mais valioso do que uma vida? Nada Então se você conseguir socorrer uma alma Já valeu a sua reencarnação Olha só Imagina se você conseguir socorrer duas Três, quatro Não é mesmo? Então nós nos unimos aqui Para nos fortalecer pelo conhecimento Para que possamos dar melhor contribuição Na transformação da transformação desse planeta Ah, se tem algo que não está bom Que não me agrada Eu quero trabalhar para transformar essa situação Eu quero mesmo Se o país não está bom O que é que os brasileiros têm que fazer? Se unir para mudar Não é? É por isso que existe De voto Vamos votar De forma correta Para aquele Que você confia Que vai transformar esse país E assim por diante Não é? Se o país não está bom Vamos, vamos Vamos fazer as nossas orações Como ontem aconteceu Oração aqui Na live que fazemos Toda segunda-feira pelo Brasil Vamos fazer Certo? Vamos fazer a nossa prece? Vamos Vamos dar a nossa contribuição Nos fortalecendo No amor de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos lá? Olha Se você me permite Eu dedico a prece de hoje A todas as pessoas A qual eu tive contato no domingo passado Se você me permitir, tá? Dedico a prece No meu coração A Márcia A Luciana Ao seu esposo A Sueli Tavares A Elisabeth A Sade A Rosimeire Pereira Não é Rosimeire A Marisa Lopes A Fátima Fátima David A Railda Moreira dos Santos Seu Gustavo Abbe Seu Gustavo Um forte abraço Olha, adorei conhecê-lo, tá? Agora eu não esqueço mais de você, Gustavo De maneira nenhuma Nem quando encontrá-lo em Belo Horizonte Rio de Janeiro Ou em Brasília Ou em Brasília Não vou mais esquecer de ti, meu amigo Maria José Domingues O seu Manuel Venâncio Desculpa, seu Manuel Dona Helena Martire A Márcia Mas conhece Mas conhece sem nenhum tipo de fingimento Sem nenhuma máscara Perdão Sem nenhuma falsidade Não tem como fingir a Deus Não tem como Deus é essa luz Que transpassa qualquer máscara Qualquer fingimento Então, Deus Se o Senhor nos conhece Humildemente Aqui nós nos colocamos Para pedir-te, Pai Paz Sabedoria E fosse Pois queremos hoje Olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Queremos ser pacientes Compreensivos Prudentes Queremos ver Além das aparências, Senhor Os Teus filhos Como Tu mesmo os vês E assim, Senhor Não vê Se não bem Que arem cada um deles Senhor Fecha os nossos ouvidos A toda calúnia Guarda, Senhor As nossas línguas De toda e qualquer maldade Para que somente De bênçãos Se preencha A nossa alma Que sejamos Tão bons E tão alegres Que todos aqueles Que se aproximarem De nós Sintam, Senhor A Tua presença Reveste-nos De Tua beleza Para que no decorrer Deste dia Nós Possamos Pelos nossos atos Sentimentos Pela nossa vibração Te revelar A todos Que assim seja Amém Que sejamos realmente Uma ferramenta De Deus Para tocar os corações Das pessoas Que se aproximam De nós O mundo está vivendo Uma turbulência Muito grande Essa pandemia Que atingiu A todos Fez com que Houvesse uma reflexão Todos tiveram A oportunidade De refletir As próprias ações Os pensamentos E os sentimentos Que tem Foi dado a todos Essa oportunidade Já que ficamos Reclusos Em nossas casas Para que Reflitamos Como que eu estou Agindo Perante A vida Como que eu estou Como que eu estou Exercendo a minha vida Como que eu estou Aproveitando a minha vida Como que eu estou Conduzindo a minha vida Então esta reflexão Foi muito importante A todos Para que Para que As mudanças Necessárias Possam ser feitas Perdão Não é mudar Os outros É mudar A nós mesmos Olha um exemplo aqui Quantos de vocês Conheceram a casa De Maria Devido a essa Pandemia Quantos Então Esta reflexão Você fez Como o espírito Que é Não é como um corpo Como uma matéria Apenas Mas como um espírito O espírito Ele entrou em reflexão E Despertou Peraí Eu preciso Enriquecer-me Eu preciso Ficar rico Então Eu vou Em busca De conhecimento Porque a riqueza É aquilo que eu carrego Para onde for Então a riqueza Está aqui Então eu vou Atrás de conhecimento Aí Com esta Sua vontade Te foi encaminhado O encontro Conosco Aqui Eu não estou aqui Sendo prepotente Dizendo que eu tenho Conhecimento O tamanho do mundo Para te dar Não Eu não tenho não Mas eu sei Quem tem Quem tem o conhecimento E nos oferta É o mundo espiritual São espíritos Sábios Que vem até nós E nos oferta Olha Você quer Ser uma pessoa Rica Quer se enriquecer Está aqui Eu te dou Então Falando em enriquecimento Em espírito Vamos passar a palavra Então a um destes Um entre tantos espíritos Que se prontificam A vir A este mundo físico Trazer conhecimento Estou falando agora Do xamã Lobo da montanha Que vem nos falando Sobre O sinônimo O amor É o sinônimo de Deus Sobre Deus Que é amor Então vamos passar a palavra A este irmão Vamos lá Salve Jesus Salve Jesus Isso O amor É o sinônimo de Deus Não é assim? Que nós aprendemos Quando se ama Você exerce O sentimento De Deus Por isso Quando vós diz Eu amo vós Você está dizendo Eu desejo a vós Deus Porque amor Não é só Aquele amor Que vós pensa Entre o masculino E o feminino Isso É um modo de amar Mas o amor É a criação O amor É o universo O amor É o que sustenta A terra O amor É a energia Por que? Os espíritos Luminosos Escolhem Este Lua Junho Para seu amor Porque ele divide Os doze meses No Natal Aniversário De Jesus De Pai Gandhi Se exerce Muito Este sentimento Do amor Por que? Porque vocês Lembram De Jesus Que ele morreu Por nós Pegado na cruz Aprendeu isso Também Então vocês Vivencia Muito Este sentimento Do amor Aí vem os outros Lua Os outros meses A dificuldade O sofrimento E aí ser humano Vai esquecendo Do amor Vai esquecendo Por que? Vai faquejando Muitos problemas Na cabeça Muita angústia Na cumbuca Aí vai faquejando Aí os espíritos De luz Os espíritos De amor Não Fiotada A cerimônia Do amor Renova o amor Para vocês Guardar Esse sentimento Essa cerimônia Esse Quem é o amor Deus Pai Gandhi O Gandhi Xamã O Gandhi Lobo Ele é o amor E aí vocês Renova E vai até Próximo Natal Com amor Porque é assim Vocês vivem na terra Terra de luta Tem que se renovar Se não se renova Eis Até as árvores se renovam Não é assim? Até os pelinhos Todos os animais Se renovam O sol se renova A lua se renova Tudo se renova Pai Gandhi É dinamismo Pai Gandhi Não para Pai Gandhi Trabaia Pai Gandhi Chemeia Pai Gandhi Cole E vós É espelho De Pai Gandhi Nós É espelho De Pai Gandhi Por que que O mundo Não melhora Por que que Brasil Demora A melhora Porque ninguém Olha com amor Quando o homem Quando o ser humano Faz uma coisa Faz uma coisa que você Cada um de vós Não concorda Você já acha que ele é do mal Mas às vezes Ele não é do mal Ele está certo Dentro daquilo que ele só sabe É aí Que quem tem mais conhecimento Mais entendimento Tem que rejar Para ele Tem que pedir Para ele Espiritualidade Alumia Cabeça do fio Para ele entender Para ele aceitar As coisas De Deus Quando alguém Não faz a coisa Certa Você não pode Gerar ódio Para ele Você não pode Julgar ele Não Fio Você tem que Gerar amor Para ele Porque é o amor Que transforma Tudo Entende O que o velho Está dizendo Quando o vós Vê alguém Errado Não julga Ele não Fio Manda amor Para ele Pede espiritualidade Alumiar a cabeça Dele Aí mundo Melhora Brasil Melhora Vós não é o sábio Vocês tem que ver O que Jesus Ensinou Tudo está escrito Nas palavras De Jesus Quando Jesus Foi pegado Na cruz Ele amaldiçoou Quem pregou ele Na cruz Sim ou não Ele só diz Perdoa Pai Grande Ele não sabe O que faz Vocês tem que Seguir Exemplos de Pai Grande De Jesus Mais oração Conversa mais Com Deus Gera amor Tem que gerar Amor Tem que gerar amor Fio Otada Aí mundo Melhora Gera amor Fio Quando você Gera amor Tudo que está A seu redor Florece Sua saúde Seus pensamentos Tudo Melhora Ah lobo Mas eu já Faço isso Por que Que as coisas Não melhoram Este Fio Planta Sementinha Hoje Amanhã Ela vai Estar Árvore Não Tem que Ter paciência Tem que Regar Na hora Certa Mas tem Que acreditar Quando Centurião Chegou A Jesus E pediu Para curar O servo Dele Não é assim Jesus Disse Não Vós É centurião Romano Vou curar Ele Não Fez Isso Não Jesus Curou Aprenda Seguir Os Exemplos Dos Maiores Não Dos Menores Mas Do Maior E o Maior É Pai Gandhi O Maior É Jesus Gandhi Xamã Aquele Que É Que Era Que Adivinha Então Essa É a Mensagem De Lobo Para Vocês Gerem Amor Pratique Cerimonial Do Amor Mas Esse Amor Do Universo Esse Amor Que É Deus Esse Amor Que Ama O Outro Como Vós Com Amor De Jesus Doença Acaba Sofrimento Acaba Todo Mal Acaba Com Amor Tá Certo Lobo Ama Vós Com Amor De Pai Grande Salve Jesus Obrigado Meu irmão Obrigado Obrigado Pelas Palavras Olha Não há Mais Tempo Para Fingimento Não Há Não Temos Mais Tempo Para Ficar Fingindo Ser Religioso Ai Como Eu Falo Bonitinho Olha Eu Sei Fazer Prece X Sei Fazer Prece Y Não Dá Mais Tempo Como Diz No Apocalipse Que Nós Daqui A Poco Vamos Ouvir Acompanhar A leitura Do Paulo As Máscaras Estão Caindo Não Há Mais Tempo As Pessoas Estão Se Revelando Então Por que Não Nos Revelarmos Como Fieis A Deus Como Crentes Em Deus Como Seguidores Dos Ensinamentos De Jesus Como Verdadeiro Cristão Sem Falsidade Hipocrisia Por que Não Eu Te Convido Faz Uma Reflexão Você Realmente Segue Os Passos De Jesus Ou Simplesmente Quando Te É Conveniente Quando É Conveniente Eu Sou Religioso Quando Não Não É Conveniente Eu Sou O que Então Essas Máscaras Estão Caindo Eu Preciso Tirar A Minha Máscara Eu Não Posso Fingir Para mim Mesmo O que Eu Não Sou Eu Sou Isso Olha Estou Aqui Aprendendo Muito Muito Agradecido Pela Casa de Maria Porque Um Dia Doutor Bezerra de Menezes Diz Que As Casas Espirituais É Uma Faculdade De Graduação Para Alma Eu Guardei Essa Frase Dentro De Mim Porque Eu Acredito Nisso A Casa De Maria Me Possibilita Uma Formação Maior Em Minha Meu Espírito Eu Acredito Que Você Está Em Busca Aqui Está Nos Acompanhando Porque Você Quer Sim Se Graduar Como Espírito Melhor Como A Alma Melhor Como Uma Pessoa Melhor Como Ser Melhor Não É Mesmo Paulo De Moraes A Palavra É Sua Meu Amigo Meus Amigos Com Bastante Paciência Com Bastante Calma Estamos Estudando O Capítulo Sétimo Do Apocalipse De Jesus E Estamos Ainda Nos Primeiros Versículos E Com Mais Uma Pergunta Nós Vamos Deixar Estes Versículos Com Os Quais Longamente Nos Detivemos Por acaso Vimos Entre as Nações Algum Movimento Que Indicasse Que O Clamor Do Anjo Que Subia Lembram Do Clamor Não Danifiqueis E Por aí Vai Com Com Soprar Dos Ventos Até Que Tenhamos Assinalado Os Servos Do Nosso Deus Por acaso Tenha Isso De algum Modo Sido Correspondido Na Verdade Uma Coisa Para Pensarmos Será Que Observamos Isso No Mundo O Tempo Durante O Qual Os Ventos São Retidos Não Podia Pela Própria Natureza Do Caso Ser Um Tempo De Paz De Profunda Paz Este Não Corresponderia A Profecia Do Apocalipse Com Efeito Para Se Tornar Manifesto Que Os Ventos Estão Sendo Retirados Então Deve Haver Perturbação Agitação Guerra Fria Ódio Inveja Entre As Nações Com Expansão Ocasional De Contenda Como Agitado Furacão E Rompendo De Aprisionada E Incoercível Tempestade Palavras Meio Difíceis Né Mas Vimos Isso No Mundo Nós Vimos Guerra Fria No Mundo Então Se Tudo Isso Acontecia E Os Ventos Foram Retirados A Coisa Aparentemente Se Fez Calma Mas Existe Calma Real Existe Paz Real Na Na Humanidade Ou Apenas Aquele Afrouxamento Das Impetuosidades Bélicas Vocês Estão Percebendo Onde Nós Estamos Localizando Aqui O texto Do Apocalipse Texto Que foi Escrito Por João Lá Pelo Ano Noventa Da Nossa Era E Já Estamos Aqui Em Pleno Século Vinte Um Percebe Como É Atual O texto Do Apocalipse Você Que está Aí Tem Olhos De Ver Percebe Como É Atual Atualíssimo O texto Do Apocalipse Muito Bem E Estas Expansões Devem Ser Súbita E Inesperadamente Reprimidas Não Foi Isso Que Nós Vimos Aí Nos Anos Finais Do Século Vinte Só Assim E Não De Outra Forma Se Tornaria Evidente Ao Que Olhasse Para Os Acontecimentos À Luz Do Apocalipse Que Para Algum Bom Propósito A Restringidora Mão Da Onipotência Divina Foi Posta Sobre Os Revoltos Elementos De Contenda E De Guerra Havia Ameaça De Uma Guerra Explodir A Qualquer Momento De Repente Todo Mundo Se Tornou Amiguinho Todo 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 Mundo Começou A Se Dar As Mãos Os Povos As Nações Bélicas Do Mundo Mas Por Trás Disso Continuaram Preparando Seus Armamentos Continuaram Fabricando Armas Para Que Para Pô Aqui No Nosso Cenário Não Foi Nem Quero Deus Me Livre Disso Pois é Tal Tem sido Justamente O Aspecto Do Nosso Tempo Durante Mais De Um Século Certo Aliás Isso Começou Com Aquela Revolução De 1848 Quando Tantos Tronos Europeus Caíram Por Terra E Que Estado De Ódio Desacordo Político Existiu Entre Todas As Nações Do Mundo Não É Entre Todas As Nações Do Mundo Passaram A Se Desentender Não Ter Mais Acordo Político É Eu Por Mim E Você Se Vira Isso Falando No Campo Político Social Mas E No Campo Pessoal Também Tem O Lado Pessoal Do Apocalipse Em Que As Pessoas Se Tornam Íntimas De Si Mesmas E Não Querem Mais Saber De Ajudar Ninguém Não Querem Mais Saber Do Problema Do Outro Daquele Que Está Do Lado Do Parente Do Pai Da Mãe Do Filho Que Se Vire Não É Problema Meu Isso Também Está Aqui No Apocalipse É Preciso Que Nós Saibamos Entender Tudo Isso Que A Paz De Deus Esteja Com Todos Agora E Sempre E Um Fraternal Abraço Programa Madrugada Com Deus Chega O Seu Fim Hoje Hoje Amanhã Estaremos De Volta Para Aprender Aprender Com os Professores Que Vêm Até Nós E Nos Oferta Tanto Conhecimento Esse Conhecimento Eu Tenho Certeza Que Te Faz Uma Pessoa Melhor Faz Com Que Você Saia Para O Trabalho Mais Seguro De Você Mais Seguro Com Você Porque A força Não Está Nos Outros Está Em Você A Força Do Pensar Do Sentir E Do Agir Tá Bom Amanhã Estaremos De Volta Aqui Um Forte Abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você Francíssima Temi Templo E Feliz